E hoje acontece um evento que envolve exposição, roda de conversas e shows de rock em Vitória da Conquista. Naila Guzmão tá aparecendo aqui na tela, tem as informações direto do local do evento. Boa tarde, Naila. Boa tarde, Lisboa. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Todo dia é dia de rock aqui em Vitória da Conquista, viu? A cidade tem uma relação muito próxima com esse estilo musical e tudo tá documentado aqui nessa exposição, A Conquista do Rock. Olha só que bacana. A gente tem livro aqui de uma escritora conquistense que trata sobre a relação de Vitória da Conquista com o rock. Tem um fanzine que tá sendo lançado aqui agora também, Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Fotografias de diversos artistas conquistenses do cenário do rock. Então a gente tá vendo fotos aí de pessoas que são muito conhecidas aqui em Vitória da Conquista, que fazem parte desse cenário que é muito forte aqui desde os anos 2000. E tem também pesquisa independente, pesquisa acadêmica também desse lado de cá, ó. Tudo trabalhando, tudo tratando sobre a relação de Vitória da Conquista com esse estilo musical. E quem conhece tudo sobre o rock de Conquista é ele, Plácido, editor, compositor, dona aqui dessa pesquisa. Plácido, qual a relação de Vitória da Conquista com o rock? Bom, a relação, boa tarde a todos. A relação de Vitória da Conquista com o rock é de muita proximidade. A gente tem bandas aqui desde a década de 60 e 70. A partir de 2000 se formou uma cena bastante forte. E aqui a gente também, depois de um tempo, a gente começou a perceber a necessidade da gente valorizar essa cultura conquistense, urbana conquistense, já que aqui se foca muito no rural também. E aí a gente tá fazendo essa exposição com três expositores. A minha parte que você acabou de mostrar fala sobre a pesquisa que eu tenho no Memória Musical dos Doestes da Bahia. Também tem PH Soares, que é de fotografia, vocês estão vendo agora. E também Raquel, que é a escritora do livro que dá nome à exposição. E a gente não pode falar de rock sem tocar rock, né, bebê? Manda um pouquinho de rock pra gente. Em homenagem ao momento, essa se chama 12 Horas. E é com esse ritmo delicioso que eu devolvo aí pra você, Lisboa, no estúdio. Lembrando que essa exposição tá acontecendo aqui no Sesc de Vitória da Conquista até o mês de fevereiro. É isso, volto contigo. Dá pra prosseguir, né, Naila? Até de fevereiro aí tem muita água pra rolar, e vai muito rock também pra rolar por aí. Obrigado!